É, meus amigos, estávamos todos vivendo felizes e satisfeitos com os nossos queridos Steam Deck e vem a dona Valve lança inesperadamente o Steam Deck OLED no mercado, já nas prateleiras das grandes lojas a partir do dia 16 de novembro de 2023. Mas afinal, você que tem um Steam Deck, vale a pena ou não trocar o seu Steam Deck no Steam Deck OLED? E para você que ainda não tem nenhum dos dois, será que vale a pena você partir direto para o Steam Deck OLED ou investir ainda no querido Steam Deck geração 1? Meu nome é Rafael Assis e você acabou de chegar no canal Wikitech e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que está dando o que falar na internet, se vale a pena ou não você trocar o seu Steam Deck para esse de nova geração o Steam Deck OLED, ou se vale a pena você que ainda não tem nenhum dos dois comprar diretamente aí já o Steam Deck atualizado e participar de todas as novidades que já tem nesse novo dispositivo. A Valve realmente não estava blefando quando ela chegava aí nos grandes holofotes de notícia e falava que sua geração atual de console, ou seja, geração 1 do Steam Deck, ainda tinha muita linha para queimar e que ela ainda não tinha uma previsão de quando viria o Steam Deck 2 no mercado. E ela acabou fazendo uma coisa que a Nintendo é mestre em fazer, que é pegar sua geração atual de console e dar uma melhorada ali e colocar alguns recursos a mais e vender novamente por preço cheio para uma grande parcela do mercado. No caso do mais novo lançamento da Valve, o Steam Deck OLED, a gente teve algumas pequenas melhorias que talvez não valha muito a pena para você que tem o Steam Deck atual fazer esse upgrade aí e trocar sua versão pela nova versão que foi lançada no mercado. Eu vou começar falando para vocês logo da cerejinha do bolo desse produto, que está totalmente relacionado inclusive ao nome que foi dado a esse produto no mercado, que é o Steam Deck OLED. Ele vem, galera, com a nova tela OLED, com recurso HDR, com cerca de 1000 nits de brilho, tá? E a gente tem uma relação de contraste de 1 milhão para 1, o que deixou uma tela sensacional, com uma qualidade muito interessante. Ela é uma tela, inclusive, um pouco maior do que a tela do seu irmão antecessor, com cerca de 7,4 polegadas, contra 7 polegadas da versão atual. Contando com a cobertura, galera, de 110% do espaço de cores DCI-P3, trazendo consigo uma nova atualização com a taxa de 90 Hz, nos proporcionando imagens um pouco mais suaves e muito mais responsivas. Contudo, galera, a gente ainda tem uma limitação com uma tela de 800 pixels, não se tornando tão atrativo para você que tem o Steam Deck geração 1, fazer esse upgrade aí para ter apenas uma tela OLED. Uma coisa não dá para negar que essa tela com certeza vai trazer um sistema sRGB com cores muito mais rítidas, muito mais vivas, e, inclusive, galera, pelo fato dele ter uma tela um pouco mais fina, deu a possibilidade da Valve fazer diversas implementações internas de peças do Steam Deck, e que aí sim eu acho que vale muito a pena você pensar no momento de pegar um Steam Deck geração 1 e trocar aí pelo Steam Deck OLED. No caso do Steam Deck OLED, galera, a gente ganhou com essa tela um pouco mais fina, uma bateria um pouco mais aprimorada. Segundo a Valve, com esse novo espaço interno que sobrou dentro do Steam Deck, deu para fazer melhoria tanto na bateria, colocando a bateria ali com cerca de 50 watts hora, e também melhorando a química dessa bateria para ela durar até 50% a mais do que o seu irmão antecessor, mas a gente tem que lembrar que isso não se dá somente pela bateria, tá, galera? A gente tem um novo conjunto de tela, a gente tem um novo conjunto ali de peças e hardware, que acaba, querendo ou não, influenciando aí diretamente no consumo da bateria, e aprimorando muito mais o consumo energético dessa nova bateria, com os novos componentes que foram agregados aí nesse novo console. E ainda falando, galera, sobre essa nova bateria, a Valve informa aí que ela tem um tempo de carregamento um pouco melhor, ou seja, mais rápido do que a anterior, e principalmente para a gente que não costuma estar jogando ali diretamente na tomada, você que viaja muito e quer levar o seu Steam Deck, ter um pouco mais de carga, com certeza aí esses 50% que ela está prometendo de melhor desempenho e mais duração, vale muito a pena sim, pelo menos no upgrade, ao meu ver. Esse quesito de processamento e consumo de bateria, inclusive a Valve fala que a AMD deu uma revigorada no processador atual dessa nova geração, entregando o processador aí com o tipo de silício melhorado, com cerca de 6 nanômetros, contra o antigo aí que tinha cerca de 7 nanômetros, mas ela promete ter o mesmo nível de processamento e o mesmo desempenho também. Eu vi inclusive alguns comparativos de jogos, tanto na versão antiga quanto na versão nova, e realmente eles ficam ali bem equivalentes, tendo uma ressalva aí para o Cyberpunk que teve uma perca de FPS, mas de verdade eu acho que não seria algo assim tão estrondoso, acerca de preocupar muito no quesito de utilização. Se você já tem o Steam Deck atual, se você está pensando em comprar o novo, o nível de processamento não vai ter muita diferença, mas a gente tem uma diferença bem pequenininha em relacionado à memória, tá? A nova PU de memória do Steam Deck novo vem com cerca de 16 GB LP DDR5, contando com 6.400 megatransferências por segundo, contra 5.500 megatransferências do seu irmão decessor. Isso você pode sentir às vezes uma melhoria e um ganho de desempenho nos jogos, mas é algo ali que não está tão comprovado ainda diante dos testes que eu vi. Se você talvez está pensando em fazer um upgrade do Steam Deck antigo para o Steam Deck novo, e ficou preocupado em perder todos os seus acessórios, não é bem assim não. O novo Steam Deck, apesar de todas essas melhorias, fisicamente, galera, eles são exatamente iguais. O que muda realmente é que o novo Steam Deck é um pouquinho mais leve, mas todos os acessórios, seja capa, cooler ou qualquer outra coisa do antecessor, vai funcionar perfeitamente bem no Steam Deck OLED. Muita gente, inclusive, pensava que o Steam Deck no quesito de botões teria algum tipo de melhoria, mas não tem não, tá? Os botões são fisicamente iguais, a única mudança estética que a gente tem está relacionada aos analógicos, que aquela parte, aquela base cinza que nós temos no Steam Deck atual é preta, e o botão Power é vermelho. Eu pensava, inclusive, que pelo menos numa atualização de geração, ou, sei lá, qualquer melhoria que a Valve fizesse no novo Steam Deck, pelo menos viesse com o sensor RAW nos analógicos, né? A gente pensa realmente em ter uma durabilidade um pouco maior, mas não, são basicamente os mesmos analógicos, não mudou absolutamente nada na tecnologia deles, mas isso a gente consegue contornar tranquilamente bem, utilizando essa pecinha aqui, ó, meus amigos, que, inclusive, tem vídeo aqui no canal, vou deixar um cardzinho pra você assistir, você, talvez, que tenha o Steam Deck 1 na primeira geração, e quer melhorar realmente a durabilidade, eu coloquei esses analógicos da Gulli Kit no meu Steam Deck, e que deu super bem, funciona tranquilamente bem, funciona tão bem quanto o original, e você fica totalmente aí safe de qualquer problema de drift futuro. Realmente é uma atualização que já poderia ter sido feita pela própria Valve, mas se não fez, beleza, tem como a gente contornar, e tá tudo certo também. Nesse quesito de customização, a única coisa que não vai dar realmente pra fazer, é caso, por exemplo, você comprou uma carcaça transparente ali, de qualquer marca pra colocar no Steam Deck. Internamente, galera, houve muita mudança, tá? A PCB, inclusive, todas as placas ali foram bem modificadas, as trilhas também foram totalmente modificadas, então você não vai conseguir utilizar, por exemplo, uma carcaça do Steam Deck antigo no Steam Deck novo. Infelizmente, a gente vai ter que esperar aí as de Salkos, o Xtreme Rate, colocar novas carcaças transparentes, né, no mercado pra gente comprar, mas não dá pra mudar nada realmente ali, fisicamente, nele, tá? Se você, por exemplo, comprou um dissipador diferenciado pra colocar no Steam Deck 1, no Steam Deck 2, ali no Steam Deck OLED, não vai funcionar. É obrigatório ali você realmente comprar itens internamente pra o Steam Deck OLED. Inclusive, falando sobre toda essa remodelagem de peças internas, a Valve promete aí que tá tendo um fluxo maior de ventilação internamente, gerando aí, consequentemente, mais ventilação e redução na temperatura do Steam Deck atual. Eu acredito que isso é um grande avanço, tá? Apesar de conseguir contornar isso tranquilamente com as backplates, né, que a gente tem com o cooler, com tudo mais, diretamente pro Steam Deck, e eu acho que sim, é uma inovação bem bacana pra uma versão nova. Ainda falando, galera, sobre modificações internas, a gente tem uma nova placa Wi-Fi, que é a 6E, ela vem basicamente fixada, né, ela vem ali soldada na placa-mãe, e vem um pouquinho mais distante do SSD. Obviamente, a gente tem ali um ganho, segundo a Valve, né, de melhoria, inclusive, nos downloads, prometendo aí ter três vezes mais rápido um download de um jogo do que no próprio Steam Deck 1. Isso realmente é um grande fator, se você comparar que o Steam Deck hoje ele faz o download ali de 140GB, 80GB de um jogo, e às vezes demora demais. Pra vocês terem uma ideia, quando eu preciso formatar meu Steam Deck pra restalar tudo que eu tenho dentro de 1TB, às vezes ele passa a noite e o dia ligado pra baixar tudo, e ainda assim ainda tá faltando coisa, tá? Então essa melhoria é com certeza bem-vinda, inclusive ela fala que no novo Steam Deck, essa nova placa, nos dá a possibilidade de utilizar o Bluetooth 5.3, que é muito mais avançado do que a sua versão anterior também. E agora já falando, galera, sobre uma coisa que todo mundo quer saber, que é a precificação dessas novas ações, e como que fica a nossa geração 1. Segundo a Valve, a gente não vai ter mais a versão de 64GB no mercado, o que realmente eu achava, desde o seu lançamento, algo totalmente inútil. Todo mundo que comprou 64GB, automaticamente, ou colocou um cartão de memória maior, ou abriu ali e trocou o SSD. Ele vai iniciar com 256GB na versão apenas com tela LCD, por 399 dólares. Se você talvez estiver pensando aí, ah, eu vou pegar a versão de 256GB pelos 399 dólares com tela LCD, e já vou aproveitar tudo que vem de novo, nananina não. A gente não tem nessa versão, galera, nenhuma melhoria, e é basicamente um Steam Deck de primeira geração, com a tela de LCD, e 256GB por 399 dólares. Dessa versão pra frente, a gente vai ter a versão de 512GB, já com todas as melhorias, tela nova, bateria, tudo isso que eu falei pra vocês, pela bagatela de 549 dólares, e a versão de 1TB, com as mesmas modificações e melhorias, pela bagatela de 649 dólares, aí pra você ter uma noção da diferença de preço, e o que que está e não está mais no mercado, com uma versão de 64GB, que provavelmente não vai mais ser fabricada. A gente tem também uma versão que eu acho muito interessante, principalmente pra você que vai comprar no lançamento, e quer pegar a versão limitada, temos uma versão aí totalmente translúcida, que já é o sonho de muita gente que não quer modificar o Steam Deck, já quer comprar ele prontinho, pelos mesmos 649 dólares, que eu acho que vale a pena sim. Ele tem algumas melhorias ali relacionadas a design, tem algumas pecinhas em cor vermelha, tem algumas melhorias visuais, como a carcaça transparente, já vem com 1TB, e vem aí basicamente com todas as melhorias dessa versão OLED também. No meu veredito final, o que eu observo é o seguinte, eu particularmente tinha o Switch V2, e quando lançou o Switch OLED, eu não pensei duas vezes, quando teve uma promoção ali, eu já migrei de um pra outro, tranquilamente, porque eu gosto muito da tecnologia OLED, e a qualidade da tela realmente é muito boa. Se você colocar um Switch OLED, um Switch V2, um do lado do outro, você vê ali nitidamente, todos os grandes avanços que uma tela tem pra outra, além também de armazenamento maior, entre outras coisas. Relacionado ao nosso Steam Deck, com o Steam Deck Padrão 1, Geração 1, e o Steam Deck OLED, talvez, eu não sei no momento, se é um grande avanço pra justificar você fazer esse upgrade. Se pra você for muito importante ter uma tela OLED, e sei lá, uma bateria um pouco melhor, sim, vale a pena. Mas no quesito de processamento e usabilidade, se você achar uma boa promoção de comprar realmente o Steam Deck na geração 1, não deixe de comprar por conta da geração nova aí, que é o Steam Deck OLED. Eu tô pensando se realmente vale a pena fazer o upgrade, não sei até que ponto valeria a pena no meu quesito de utilização, até porque esse Steam Deck geração 1 que tá aqui, eu já fiz algumas melhorias nele, e tá vindo mais melhorias por aí, tá galera? Eu decidi realmente trocar a tela dele, vou colocar uma tela HD, eu decidi trocar a carcaça, vou deixar ele todo translúcido como eu quero, e tá mais fácil eu comprar o Steam Deck 2, pra ter ali o Steam Deck OLED do jeitinho que ele é, e utilizar ele daquele jeito, e ter o meu todo modificado, do que pensar que eu preciso de um Steam Deck OLED pra trocar nessa versão. Mas, se você não tem nenhum e nem outro, se você não tem o seu Steam Deck geração 1, e também não tem o Steam Deck OLED, e tá pensando em comprar, já iniciar, talvez seja uma boa você já comprar a versão atualizada com todas as melhorias, até porque essa geração 1, ela provavelmente vai sumir logo, logo do mercado, então essa nova geração realmente vai vir com muita melhoria, que eu acho que vale a pena você já pegar ela do zero, e eu acho que isso justifica você já partir pra uma geração atualizada. Enfim, o que é que vocês acharam desse vídeo, e o que é que vocês acharam dessas melhorias, dessa segunda geração de Steam Deck? Vale a pena ou não trocar? Vale a pena ou não comprar logo novo ou ficar no antigo? Deixa pra gente nos comentários aí, vamos se conhecer e trocar aquela ideia. Convido inclusive você que curtiu o nosso vídeo, a permanecer aqui no canal, se inscreve aí que não custa absolutamente nada, mas ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube, venha fazer parte da família Wikitech e receber todos os nossos vídeos aí em primeiríssima mão. Vejo vocês então em um próximo vídeo, aquele abraço e até mais! e até mais!